Hoje estou aqui para responder as perguntinhas do posto do blog. Olha só quem que tá comigo. Tá, eu não sei se a aluna não sentou muito boa, mas eu tô na frente da janela, então acho que sim, né? E eu não respondi antes, porque um dia antes que informou dessa pergunta, começou as férias aí, tive que viajar e tive que fazer várias coisas. Mas agora, amanhã eu vou começar as aulas no meu colégio. Aí eu vou fazer hoje, que é do mundo. Tá, primeira pergunta é da Mai Beatriz. Qual cantora, cantora preferida, preferida? Manda beijo. Minha cantora preferida é a Evola Vini, beijo. Michelle Santos perguntou, por que criou o blog e uma rockera sua mudança? O outro é o blog por cinco motivos. Primeiro, pra ser o diário da minha vida. Segundo, pra compartilhar tudo que eu sei, as dicas. Terceiro, é pra mostrar tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto. Quarto, é pra me fazer novas amizades. Eu sei que é difícil, mas eu quero fazer novas amizades. E cinco, que é pra me divertir, eu me diverti assim, fazendo posts, gravando vídeo. Bem legal. Um beijo. Janaína Silva, o que você acha que um blog precisa para conseguir leitoras fiéis? Manda beijo pra mim. Eu acho que o blog precisa ser muito divertido, ter muitos posts, assim, que as pessoas gostam de ver. Seu blog é sobre o hockey, faz post sobre o hockey. E também mostrar confiança, tipo, se ela te perguntar alguma coisa, tu responde. Se ela tem alguma dúvida, tu também fala. Um beijo. Ruivando. O que você acha de ser um blog? Eu acho que o blog precisa ter muitas novidades, muitos posts diferentes, que não é copiar e colar, sabe? Um beijo. Rosa Chiclay Cia perguntou, há quanto tempo você tem no blog? O que mais te motiva a continuar? Eu tenho o blog há, acho que, menos de um mês. Tá? Mais ou menos assim, uns 20 e poucos dias, uns 15 dias, porém. E o que mais motiva pra continuar é vocês, né? Se vocês ficarem comentando meus posts, se vocês ficarem falando comigo, falaram. Ah, adorei seu blog, isso que me motivou. Porque se ninguém comentar, eu não vou mais fazer nada. Um beijo. Gabs Martins perguntou, qual o maior desafio de uma blogueira na tua opinião? Eu acho que é ter muito público, né? Que aqueles blogs que tem muitos seguidores, eles são muito bons. Então, é muito difícil ter muitos, tipo, outra série, qual é, tipo, o blog da Nina, da Fábio, tem um monte de seguidores. Eu acho que isso é difícil, ter vários seguidores. Beijo. Tuanita Garba, qual a sua matéria preferida na escola? Amanda, beijo. Minha matéria preferida na escola é matemática, por incrível que pareça. Beijo. Amanda Viana, gosta de Demi Lovato? Diz uma música que você gosta dela. Eu gosto de Demi Lovato, acho que essa música dela é bem legal. Porque é bem divertida e os clipes são bem diferentes. Eu gosto de... Ah, eu não sei falar. Gosto de Leolites, gosto de... Heartbreak? Give a heartbreak, isso aí, tá? Eu falei errado. Ah, essas daí de agora, né? Que ela acabou de lançar. Beijo, mamãe. Ah, é hashtag. Gabrieli Cabrera. Oi, em quem você inspirou para fazer o blog? Eu me inspirei em outros blogs, tipo, depois dos 15, me inspirei no blog da Tassi, me inspirei no blog da Macosta. Coisas daí. Quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos. Não parece, mas eu tenho. Ah, viu? Tem parcerias? Não tenho nenhuma parceria com nenhuma loja. Só tenho uma parceria com uma blogueira aqui no blog. Não tenho parceria com nenhuma loja. Porque, ó... Se tem, como conseguir? Não sei como conseguir, se não, até teria. Manda um beijo. Gabrieli. A última pergunta é da Mariana Leal. Qual o seu item indispensável no guarda-roupa? É... Eu acho que... Camisola, assim, eu não gosto muito. Porque eu acho... Não me sinto confortável. Sabe? Camisola, assim, de mim, com um vestido. Então, foi essa. Um beijo para todos que... Perguntaram. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que não. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, vocês cliquem em gostei, adicionam os favoritos, se inscrevam no meu canal. E... Clique em gostei, já falei. E... Se você estiver no meu blog, segue meu blog aqui. E... Aqui. E comenta tipos de vídeo que eu posso fazer. Porque eu quero que o meu canal esteja bastantes vídeos. Então, é isso. Beijo. Um beijo. Ah, um beijo. E tchau.